Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? E é neste estado que eu começo mais um vlog pra vocês porque aqui é vida real e se vocês acham que eu mereço um like por aparecer já neste estado então já deixa o seu like do amor aí que eu vou ficar muito feliz E eu tava aqui arrumando meus cabelos, hoje é quinta-feira porque hoje eu tenho... Eu vou sair, vou contar tudo pra vocês Hoje eu tenho que ir lá na sede que eu preciso, meu marido vai subir um grau do ministério, né? Da igreja e a gente tem que ir lá, foi convocado nós dois, então hoje eu vou lá acompanhar ele E hoje também, gente, vai inaugurar uma Daiso, ai não acredito, pertinho da minha casa Na realidade... Ai, engasguei O shopping que fica próximo da minha casa, ele ampliou e vai ter Daiso, Americanas, Niazi, Calunga, Rehap Gente, eu tô quase ficando louca Então eu nem ia fazer vlog nem nada, mas eu achei muito legal compartilhar isso com vocês Porque eu vou lá rapidinho e eu vou compartilhar, quero mostrar o que eu puder mostrar pra vocês Então eu estou nesse estado aqui porque eu tenho que estar bonitinha hoje pra poder sair com o marido E ir lá no shop também, né? Eu vou com a minha amiga de sempre, a minha amiga, a Eterna, a irmã e companheira de todas as horas ali Se ela permitir eu mostro pra vocês Então eu vou mostrar um pouquinho do meu dia e da correria aí, vai ser um vlog meio mistureba, tá bom? Então deixa eu continuar aqui arrumando as madeixas e depois eu falo com vocês Beijo! Bom, gente, já terminei aqui os cabelitos Já arrumei, já passei uma chapinha Nossa, o cabelo faz uma diferença, né gente? Olha, meu cabelo cresceu tanto ultimamente Eu vou fazer um vídeo depois mostrando pra vocês como que eu tô cuidando desses cabelitos E vamos que vamos, né? Então agora eu vou dar uma organizadinha aqui no quarto, ó Onde eu já dei uma geralzinha, mas hoje não é faxina nem nada Eu só vou fazer o que der, porque já deve ser... é 9 e 8 agora Então primeiro eu vou pôr roupa no varal, depois eu vou arrumar essa cama E eu vou mostrar uma coisa pra vocês que vocês sabem que aqui em casa é corriqueiro, né? Olha isso, gente Tem como não amar uma bagaceirinha dessa, gente? Olha isso Eu amo demais, gente É muito lindo, né? Eu amo muito meus bichinhos E agora dá até dó, né? De mexer neles pra arrumar a cama Então agora eu vou arrumar a nossa caminha Guardar minha companheira de todos os dias Minha companheira das manhãs E é isso Eu vou ajeitar aqui E na realidade primeiro eu vou pôr roupa no varal Depois eu boto aqui Aí a pessoa arruma o cabelo todinho, bonitinho E faz o quê? Prende Prende sabe por quê? Porque agora... Passei só mais tarde Agora é hora de empreguete, né, gente? Empreguete não trabalha com cabelo solto Trabalha com cabelo preso Aí prendi aqui, ó Com essa pirainha toda neon Prendi com outra pirainha aqui atrás E bora colocar a roupa no varal, né, gente? Porque aqui é vida de dona de casa Que se arruma e pega no pesado Bom, amorinhos Já coloquei roupa no varal Já coloquei aqui um edredom pra lavar E dá pra perceber que minha máquina está uma sujeira Sim, ela está precisando de um banho Então já coloquei aqui As roupites no varal O tempo tá meio esquisito, gente Tá meio sol Essa noite choveu pra caramba Então eu tô aproveitando, né? Coloquei aqui E vamos ver o que vai dar, né? Coloquei aqui Porque tem uma coberturinha, ó Aí não vai chover Se chover não molha Agora eu vou ali fazer um chai Porque eu tô parando um pouquinho De beber leite com café E vou continuar aqui na organização Gente, voltei aqui Você sabe que vida de dona de casa É imprevisível, né? Então eu peguei esse Agora é pra arrumar esse armarinho Que fica aqui fora Era no meu quintal Que foi o produto de limpeza Na realidade era pra ser produto de limpeza, né? Mas aí, ó Tudo que é bagunça É socada dentro desse armário E eu não quero, gente Eu não sei se eu vou conseguir arrumar todo Mas eu vou dar uma ajeitada Pra poder desafogar os produtos de limpeza lá dentro Porque eu tenho bastante Vocês sabem Que eu gosto de testar, né? Então eu vou dar uma arrumadinha aqui Vou mostrando pra vocês Eu vou mostrar depois o resultado final Porque não dá pra eu apoiar a câmera aqui agora Tá? Então Depois eu mostro pra vocês Como tá ficando Bom, meninas Consegui organizar aqui Então, assim Não ficou a coisa mais linda do mundo Mas é o que eu consegui fazer Porque esse armarinho É de baguncinha mesmo, tá, gente? Então ele nunca vai ficar lindão Então aqui em cima ficou Esse aqui é meus O kitzinho de jardinagem Que eu ganhei da minha mãe Tá vendo? Tem tudo de jardinagem Então eu já deixei aqui separadinho Quando eu vou replantar minhas plantinhas Eu já sei onde vou achar Ali tem aquele puxa-saco de girafinha lindo Que a minha prima fez pra mim Ali atrás tem uns ganchinhos extra Que às vezes eu uso Às vezes eu guardo Aqui que eu guardei Essa caixinha tem só necessaire E aqui tem embalagens de presente, sabe? Saquinhos, essas coisas assim Que às vezes a gente precisa Pra dar um presentinho pequenininho Então eu já deixei aqui separado Aqui embaixo eu deixei Tá separado por fileira, tá, gente? Então aqui são produtos Ou backup, né? Produtos que eu já tenho extra Porque eu guardo uma parte Lá embaixo da pia da cozinha Que vocês já devem ter visto Que é os produtinhos que eu uso Ali no dia a dia Pra não ter que ficar vindo aqui fora E aqui eu guardo aqueles Que eu uso mais em dia de faxina Ou que eu tenho a mais Então aqui eu deixei todos os produtos Em aerosol, né? Que eu uso mais em dia de faxina Que eu já mostrei pra vocês Esses produtos Ali tem os produtos da UOL Que eu compro o kit Então vem a mais Eu sempre aproveito promoção Aqui tem produtos que eu compro De uma amiga Que vende produtos maravilhosos De limpeza Angela, um beijo, meu amor Você sabe que eu amo seus produtos Então aqui tem Pim gel Que eu uso pra lavar o banheiro Mas eu comprei um potinho Menor eu deixo lá no banheiro Eu vou só abastecendo Aqui tem lustra móveis Que eu comprei essa semana Ainda não testei Mas o perfume é maravilhoso E aqui tem esse aqui Que já tá mais usadinho Da UOL Que eu deixo pra limpar Até coisinhas aqui Do quintal mesmo A máquina de lavar Então eu deixo esse aqui Que tá já usadinho E aqui eu deixo esses Que eu uso também Mais em dia de faxina Então eu deixo aqui embaixo Aqui nessa segunda Na terceira parte Eu coloquei assim Tudo que é de lavar roupa Né? Aqui Então tá fácil aqui Os de lavar roupa Os vênis e tal Aqui eu guardei As pecinhas do aspirador E buchinha assim Sabe? Buchinha de lavar banheiro Escovinha e tal Aqui atrás Naquela latinha ali Eu guardei aquele sabão Que é tipo sabão caseiro Que é feito com óleo velho Sabe? Eu gosto muito de lavar tapete Com ele Tapete, pano de chão Essas coisas Então eu guardei ali Naquela latinha E aqui eu tenho Paninhos extra Paninhos novos Que eu ainda não usei Aqui é o sabão em pó Não sei se eu falei pra vocês E ali atrás Eu deixo as coisas do marido As coisas de cuidar Do nosso carrinho Então tem shampoo pro carro E ali atrás Tem um negocinho De passar no pneu Pra deixar brilhando Aqui embaixo O que que eu fiz? Eu deixei essa caixinha Que já era O que que tem ali? Tem grampeador Que eu tenho extra Tem cola quente Tubinho de cola quente Aí nessa latinha Aqui Tá vendo? É uma latinha Que tem prego Parafuso Todas essas coisas Que a gente precisa Então eu já sei onde tá Aqui eu tenho Esse ferro A vapor Que passa a roupa Na vertical Então Eu usava mais ele na loja Faz tempo que eu não uso ele Então ele tá até Empoeiradinho aqui Mas ele é bem novinho Gente Tá aqui porque eu não tô usando tanto E ali atrás Eu guardo Pedra Terra Tudo que eu vou usar Pra replantar Pra pôr nas minhas plantinhas Eu deixo ali atrás Aqui embaixo Eu deixei essa caixa Com o aspirador Que ele é velhinho Gente Mas em dia de faxina mesmo Tá até sujo Eu preciso dar um trato nele Eu uso ele só em dia de faxina Que eu vou limpar É Sabe? Moldura Essas coisas assim Cantinhos Eu uso ele Aqui embaixo Eu coloquei os produtos Que são maiores Então são os produtos Que eu compro da minha amiga E são Os outros amaciantes Coisas que eu vou usar Que são grandes E esse saco aqui Gente Eu coloquei tudo que é Cabo Sabe? Fio Essas coisas assim Cabo de carregador Coisas assim Que a gente não usa Mas é bom ter Sabe? Às vezes você precisa de um fio de antena Cabo HDMI Essas coisas assim Que a gente não tá usando Então eu acabei guardando aqui Pra ter um lugarzinho Pra guardar Então ficou essa organização Né? Então Como eu falei pra vocês Não é um armário Pra ser bonito Ele só precisa ser Um lugar que eu guarde As coisas que eu preciso Onde Coisas que eu não tenho onde guardar Então ficou assim E agora eu vou finalizar aqui Vou dar uma limpadinha Ali na parte de baixo Vou limpar a parte de fora E Zé finir essa atividade Agora virei aqui pra mim Tô até com uma toquinha aqui Gente Que não tá nada bonitinha Mas é pra proteger o cabelo do pó Porque aqui tinha bastante poeirinha Então ignorem a minha toquinha aí De cozinheira contra pó O que que eu faço? Gente Como é Casa Né? Quem mora em casa Ou até mesmo apartamento Sempre tem Olha gente Tá suco Sempre tem coisas pra fazer Né? Então assim A gente não consegue dar conta De tudo sempre Eu sou mãe Eu tenho dois filhos Eu tenho uma casa pra cuidar Eu tenho um canal Eu tenho um blog Eu tenho redes sociais Eu cuido das redes sociais De trabalho da igreja Eu tenho a loja Eu tenho muitas coisas pra fazer Então assim Às vezes a gente fica se cobrando Que tem lugares da nossa casa Que acabam ficando desorganizados E a gente não consegue manter a organização Gente Não se cobre Sabe? Faça que nem eu faço Assim Serve de conselho Eu pego dias Que eu falo assim Hoje eu vou cuidar de tal parte Então assim Eu largo mesmo outras coisas Tipo Eu não limpei a casa Hoje não passei a separação Não fiz nada Fiz o básico Arrumei cama Lavei louça Ajeitei o banheiro E me dediquei A lugares da casa Que eu não tenho tanta atenção Tipo aqui fora Que é uma coisa assim Que é mais passagem Eu não mexo muito Vou, pego o produto Guardo o produto E acaba virando uma bagunça Então fica de repente De sugestão pra vocês Peguem dias Que você fala assim Lista Então hoje eu vou arrumar O armário da área de serviço E vou, sei lá Arrumar embaixo da pia da cozinha Cara Você vai chegar ao fim do dia Com aquela sensação gostosa De que tipo Aquilo que você se comprometeu A fazer Você fez Entendeu Então não se cobre Sabe Para de ficar se cobrando Se achando a pior dona de casa do mundo Não fica se baseando Nas donas de casa Assim como nós Que publicamos vídeos E donas de casa de Instagram Que parece que publica Só com perfeição E não é assim que funciona Gente Na realidade Existe baguncinha Assim É porque ninguém Vai ficar mostrando no Instagram Coisa feia Porque de coisa feia A gente já vive Aí já vê Já liga a televisão Já assiste Então Para de ficar sofrendo Uma vez eu ouvi uma frase É pura verdade A comparação É um ladrão De felicidade Então assim Você fica se comparando Ai porque a casa da Maria Da Joaquina Da Josefa É mais organizada Como ela consegue Ser tão organizada Gente Cada um tem o seu estilo de vida E nem todo mundo Na grande maioria Não mostra Os bastidores Por isso que eu gosto De mostrar para vocês Realmente o que está rolando Do lado de cá Para ser uma coisa real mesmo Para ser verdadeiro Porque ninguém é perfeito Não existe Dona de casa perfeita Não existe Mãe perfeita Não existe Se alguém disser isso Para vocês É pura mentira Não existe Eu não sou perfeita Não faço questão nenhuma De ser perfeita Eu sou apenas aquilo Que eu consigo ser No meu dia Então hoje Eu tenho várias coisas Para fazer na rua Mas me sobrou Um tempinho Para dentro de casa Então hoje Eu peguei esse armário Para organizar E eu estou muito feliz Porque fazia tempos Que eu queria pegar ele Então fica essa dica Para vocês Não sofra Faça tudo ao seu tempo Tudo devagarzinho Que no final das contas Dá certo Então agora eu vou limpar ele E depois a gente se fala mais Bom gente Já terminei lá fora Ignore o barulho Da obra do meu vizinho Porque afinal de contas Ele tem que construir E agora eu estou esquentando Aqui minha comidinha Então é o resto de ontem Vocês sabem que eu não faço almoço Eu faço janta Ali está fritando Um franguinho A milanesa Que eu fiz Aqui tem purê de batata Feijão e arroz Que eu vou pôr Para esquentar agora Aqui tem meu tablet Mas gente Porque eu sempre estou aqui Assistindo alguma coisinha E a escolhida da vez É a minha amiga Paula Germani Porque eu não consigo Ficar sem ver os vídeos Da minha amiga Amiga um beijo Você sabe que eu te amo E aí eu vou aqui Vou cuidando E vou carregando ele Para onde eu for Até quebrei ele esses dias Olha Bati na pontinha da mesa Gente Uma batidinha tão ridícula E aí eu fui levar Para arrumar 600 reais Pois eu arrumo E aí está aqui Sem arrumar E é isso Senão vai começar o vídeo Para vocês E agora eu vou Almoçar Já são 11h50 Ali aquela bacia Que eu tenho que devolver Para minha mãe Ali meus potinhos Que eu já lavei E os outros Já que eu já fiz um vídeo Para vocês Logo logo Vai ao ar Ao canal E é isso 11h50 Vou começar já Mexer aqui na comidinha Para almoçar Assim que as pessoas Chegar Porque eu quero Sair de casa No máximo 2h30 Para ir lá no shopping E 5h Eu já tenho que partir Para encontrar o maridão Então vamos que vamos Bom pessoal Já estou pronta Fiz uma make básica E não Eu não vou para o shopping Assim toda emperequetada É porque de lá Vocês lembram Que eu falei Que eu vou para uma reunião Com meu marido E aí eu vou encontrar com ele Então já vou estar prontinha Então meu look é esse aqui Coloquei um vestidinho No sapato No pé Eu estou com uma rasteirinha ainda Porque eu vou levar o sapato Na bolsa Porque ninguém merece Ficar andando de salto No shopping E é isso Os meus cabelos Fiz a make A baby também está pronta Né filha Nós vamos juntas E depois a minha amiga Vai trazer ela aqui para mim Porque É coisa só de adultos E é isso aí Assim que a Lia chegar Eu mostro para vocês A Karina quer mostrar Que ela está de janelinha Gente Espera aí Coisa linda Está de janelinha Então é isso Assim que a Lia chegar Eu mostro para vocês A gente indo lá Eu já entrei no site No site não No Instagram Da Dias Gente Está um caos Aquele shopping Eu espero Que eu consiga entrar E ver as novidades Assim eu espero Eu vou mostrar Tudinho para vocês Bom gente Já estamos indo A Lia está aqui Ela não quer aparecer Mas ela vai aparecer Ela já apareceu pior Colocando tecido Lá em casa Hoje ela ainda está bonitona As crianças estão aqui também Fala oi 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 Olha Já estamos com a trupe toda Só sai mulherada Gente É sempre assim A gente só gosta De bater perna Nas mulheres O Caio na cozinha Gente Por razões óbvias Né Só mulherada E a gente está indo Eu já ouvi dizer Que está uma hora De espera Para entrar no estacionamento Esperem Jesus Cristo Amém Que não seja isso Ó Ó Você apareceu E é isso aí A gente está quase chegando E chega lá A gente conversa Mais um pouquinho No shopping Olha essa perfumaria Gente Olha isso Meu É muito perto Da minha casa Cara Muito Agora que eu estou saindo De carro para lá E para cá Ó Olha gente Olha que pedaleia Que que é Mimi Quem é Mimi É o Olaf Ai que linda Gente Definitivamente Eu acho que Eu vou ficar mais pobre Nesse shopping Olha isso Legal né filha Vamos Eu acho que O que que é, Bibi? É a bike! É a bike! Essa aí cabe no seu orçamento, né? Compre pra você! Mãe, olha isso! Ai, que linda da Poli! De acampar, olha! Olha o que que é a Poli! É a Poli, filha! Olha essa bozinha! Olha essa daqui! Um sorvete! Olha, mãe, você disse que não queria mais ver isso! Deus me livre! Quem criou a Moeba tinha que apanhar! Quem criou a Moeba não tinha mãe! A mãe não tinha papéis! Que bonitinho! Ah, é? Vamos! A Bibi! O que que é, Bibi? Que bonitinho! A Bibi! Tem o que você viu! A CIDADE NO BRASIL Ah, né? A Bibi! A Bibi! O que é, Bibi? É uma das pelas 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 Marks Muito, muito pequeno, eu achei que ela fosse maior, mas é linda. Oi gente, eu ainda estou aqui, já estou aqui no metrô, não consegui filmar muito lá na Daiso porque ligaram comigo, eu estava filmando, mas eu comprei algumas coisinhas e aí eu mostro para vocês assim que eu cheguei em casa, vou chegar tarde hoje, mas eu vou mostrar para vocês, tá bom? Oi gente, já estou aqui com o meu amor, fala oi. Oi. Quando ele fala oi, ele fala oi. Olha como ele está bonito, parece um obreiro da casa do senhor. E a gente está aguardando, está lotado aqui e fé que a gente chega lá. Eu preciso e pretendo chegar em casa ainda antes da meia-noite, né? O que horas são agora? Seis horas. Seis horas agora. E é isso, então eu vou aproveitar que eu estou aqui sem fazer nada, esperando e ele está aqui, tenso. Ele está com medo de eu falar mal dele na reunião, falei para ele que ele me dá 50 reais para eu falar bem dele. Está barato, né? Para eu falar bem dele, valeu essa sacolinha aqui da Daiso, está vendo aqui? Ele me comprou para eu falar bem dele. Então está bom, gente, eu vou aproveitar para editar o vídeo, que eu estou aqui quietinha e mais tarde a gente se fala de novo. Manda beijo. Beijo. Chegamos em casa, já deu tudo certo, graças a Deus. É nove horas da noite agora e estamos super cansados porque tinha bastante gente, mas deu tudo certo, tudo como tinha que ser e é isso aí. Eu fiz algumas comprinhas lá na Daiso, então vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vlog agora e já vou publicar amanhã, sexta-feira. Quando for terça-feira, já se inscreve aí no canal, já fica ligadinho, que eu vou fazer um vídeo mostrando as comprinhas que eu fiz na Daiso, tá? Porque eu estava já editando esse vídeo e já está dando 20 minutos. Se eu for mostrar tudo no detalhe para vocês, contar tudo direitinho, já vai dar aí mais de meia hora, tá? Então não fiquem tristes comigo, terça-feira sem falta vai estar no canal o vídeo das comprinhas lá da Daiso. Tem muita coisa fofa, gente, muita coisa lindinha, que realmente, assim, teve coisas que eu já vi gente falar que comprou na Toks Tok e eu acabei encontrando na Daiso por R$7,90, gente. Gente, coisas que compraram por R$30,00, R$40,00. Então, se você quer ver o que eu comprei lá na Daiso, já se inscreve aí no canal, já deixa aquele like do amor. E acompanha também nas redes sociais, que é lá que eu compartilho tudo, tudo que está rolando aqui para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau!